Hoje pego re Hoje se sve é caminato da unha E ni a Cava amor, tudo isso não dá-lhe Algo já trof de mim ou não sou-lhe Tive a jovem, a sara lhe trof de tia lhe deu-vou sou-lhe Rá puxista já trof de mim ou não sou-lhe Cosa mãe, está lhe deu-vou sou-lhe É a Lyta! É a Lyta! Miei tope, pi eu tá, piu tá, piu tá, piu tá, piu tá-nou Miei tope, vola, 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 vola que o ai Amém Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau